Planeta Júpiter, esse nosso irmão protetor. Planeta Júpiter, esse nosso irmão protetor. Estão na família quase tudo. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Mariana Sena. Mariana, grande abraço para ti. Finalmente, o meu abraço vai para Catarina Maciel, do Rio de Janeiro, minha conterrânea. Catarina, grande abraço para ti. Indo ao nosso papo, olha só. Já faz um certo tempo que eu postei um vídeo aqui sobre Júpiter. Título Júpiter, nosso salvador. E nesse vídeo eu não quero ser repetitivo, mas não posso deixar de repetir. Mas dessa vez eu vou mudar o título. Planeta Júpiter, nosso anjo da guarda. Por quê? Outro asteroide colidiu com um gigante gasoso. Olha só, pensa comigo. Entre a Terra e Júpiter está Marte. E Marte, coitado, pequeno. Pergunta. Se não fosse o seu tamanho e sua força gravitacional, qual seria o alvo desse asteroide? Minha opinião? Aqui, a Terra. Como você sabe, Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. É um gigante gasoso, uma força gravitacional enorme. Ele atrai tudo. Curiosidade. Até um certo tempo, os astrônomos achavam que os planetas do nosso sistema solar dificilmente seriam atingidos por asteroides. Mas em 1994, os cientistas ficaram surpreendidos e perplexos. Eles viram praticamente ao vivo. Júpiter foi atingido por um cometa chamado Schumacher. Segundo cálculos dos cientistas, o impacto foi fortíssimo. Que se fosse na Terra, teria fragmentado a Terra. Desde então, a NASA sentiu o perigo. Perigo da pancada que Júpiter levou. Conclusão. Qualquer planeta, ou melhor, todos os planetas, todo o corpo celeste do nosso sistema solar, pode sim ser atingido por um asteroide. E o que tem acontecido de lá para cá? Projetos e mais projetos de defesa espacial. A pergunta incomodava, ou melhor, incomoda os doutores das ciências espaciais. E se não fosse Júpiter? Talvez uma resposta óbvia, evidente. A Terra já teria sido destruída. Mas qual a opinião do nosso cientista John Boy? Brasileiros e brasileiras, é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Mas queria dizer que John Boy está muito triste. E principalmente, eu estar chateado. E por estar chateado, não vá falar sobre Júpiter. Vou deixar isso para frente. Mas aí alguém perguntar, mas John Boy, por que nós gostamos de você? Por que não falar de Júpiter? Vou responder agora. Pessoas, em vez de prestar atenção na minha palestra, que eu estudo muito para vir dar entrevista, pesquiso livros, milhares de livros, e venho dar pesquisas. Mas pessoas parecem que não escutam minhas palestras. E em vez de escutar palestras de John Boy, ficam agora, estão inventando agora, comparar. Ah, acho que John Boy é Carlos Barros. Ficam comparando, dizendo que eu sou Carlos Barros. Parece que certas pessoas precisam usar óculos. Eu e Carlos Barros ser totalmente diferente. Basta olhar o rosto. Eu, John Boy, ter nariz afilado, ter olhos azuis. É porque vocês não estão vendo por causa do óculos. Nariz de holandês. Barbixa de francês. Carlos Barros, bom amigo, mas não tem isso. Meu amigo Carlos Barros, ser filho de... Ele é carioca. Mas ele ser filho de paraibano com paraibano. E ter fisionomia misturada. E ele ter nariz... Carlos Barros ter nariz de batata. John Boy, não. John Boy ter nariz europeu. Mas devo salientar aqui. Não ter nada contra paraibano. Eu mesmo conheço a Paraíba há mais de 20 anos. Tenho amigos paraibanos, baianos. Então, meu querido amigo. John Boy, nariz afilado. Como daquela atriz Nicole Kidman. E meu amigo, meu grande amigo Carlos Barros, nariz de batata. E pra acabar com toda essa dúvida, vou falar um pouquinho aqui da minha árvore genealógica. Ah, de onde eu nasci, meus avós? É bem rapidinho, é bem rapidinho. Pra você ver que todo o meu rosto ser de origem europeia. Minha mãe ser inglesa, nascer no Grã-Bretanha. Meu pai ser arense, nasceu no Ceará, lá no Brasil. Minha avó, olha. Minha avó ser holandesa. Minha avó holandesa, meu avó baiano. E finalmente, tô careca de dizer, meus bisavós, que eu ajudo ainda muito com Unimed. Meus bisavós são chinês. Meu bisavô ser chinês, minha bisavó ser chinesa. Eu, John Boy, ser de uma linha toda europeia. Até mamãe diz, você cara de vovó, seu rosto cara de holandês. Olhos azuis, nariz afilhado. Tudo de holandês. Então, vamos parar com isso. Fiquei magoado, triste. Eu tinha preparado palestra sobre Júpiter. Então, vamos deixar o Carlos Barros falar sobre Júpiter. Mas, pra dizer que nem tudo ser tristeza, quero compartilhar com vocês boa notícia. Vocês sabem que me separei de Rose, minha esposa de Rose. Ela já está morando com Bill, descobri muitas coisas. Meu coração já está batendo por um novo amor. O nome dela é Mary. Ela foi minha aluna. Ela é 40 anos mais nova que eu. E ontem, eu peguei, chamei ela Mary. Ela disse, Oi, John. Eu peguei, ofereci margarida. Aquela florzinha é margarida? Ofereci margarida pra Mary. E já convidei Mary pra tomar cafezinho brasileiro. Tem um boteco aqui perto do NASA que vende cafezinho brasileiro. Obrigado e até amanhã. Tudo bem, John Boy. Peço mil desculpas. Então, voltando ao assunto. Sempre estarei aqui comentando acerca desse perigo real. Cometas e asteroides. Ô, Carlos, fala de outra coisa. Esse negócio de asteroide, cometa, me dá um medo danado. É verdade. Eu tenho medo. Mas a minha boca não se calará. A raça humana, a minha vida, a tua vida está em jogo. Curiosidade. Foram dois astrônomos amadores que viram esse último impacto de um asteroide em Júpiter. Com seus telescópios bem simples, avisaram o mundo. E a NASA reconheceu. A NASA deu o braço a torcer. Com toda a sua grande tecnologia, ela não viu esse fenômeno. Telescópio Hubble, sondas espaciais, não perceberam. Mas calma. Não podemos ser precipitados e agora, de repente, jogar a NASA, essa grande instituição, na fogueira. Em geral, os asteroides são escuros. Rochas escuras no universo negro. Realmente difícil de perceber. Ficou o alerta. Nós, terráqueos, não estamos seguros. A morte de algumas milhares de pessoas pode vir do alto. E como aconteceu há 65 milhões de anos atrás, o fim da vida na Terra pode se repetir. Teoria? Não. Imaginação? Não. Ciência, cálculos, matemática. E como eu disse aqui já várias vezes, eu tenho um grande respeito por todas as religiões. E muitas religiões e culturas anunciaram o fim do mundo vindo do alto. Sendo assim, abracemos com força a esperança. E será sempre em nome da esperança que eu vou renovar aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza, você vai ajudar esse canal a permanecer no ar. Ok? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.